A Flifogo 2019 tem como objetivo principal formar leitores, despertar, sobretudo nos alunos, o amor pela literatura, pela leitura, pela escrita. Estou muito feliz de estar aqui, acho que é muito importante um evento como a Flifogo, entendo que é muito importante falar de literatura, falar de arte, falar de cultura, cada vez mais. Isso é um evento muito importante para trazer um debate sobre arte, sobre todos os tipos de arte, para uma comunidade que às vezes não teria esse contato de outra forma. Então assim, é de um grande valor e de uma extrema importância para essas pessoas, esses alunos da rede municipal, possam vir aqui, e todo mundo mesmo, possam vir aqui e escutar a gente falar, e colocar suas opiniões, aprender e nos ensinar sobre todo tipo de coisa artística. Já começa a se afirmar como uma das grandes festas literárias do estado da Paraíba, exatamente por conta dessa relação cada vez mais aprofundada, cada vez mais intensa com a prática escolar, com a prática do dia a dia da escola. A produção de conhecimento está sendo excelente.